A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vem, bebê, vem, bebê, vem, bebê Vem, bebê, vem, bebê Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu viajo nela, eu tiro onda com ela, bebê Eu banco mesmo, a figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu banco mesmo, a figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Vem, bebê, eu banco mesmo, a figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar, bebê Eu tô gostando de uma prostituta Eita, bebê, eita, bebê, eita, bebê Vem, 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 vem Tô de rolê com a prostituta Vai que pura Eu tô gostando de uma prostituta Eita, bebê, eita, bebê, eita, bebê Só vocês, só vocês Onde eu chego, não tem jeito A massa apaga um pau, eu viajo nela Um, dois, vá, 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 vá Olha só, olha que eu banco mesmo, a figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Que que é isso, bebê? E o banco mesmo, a figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar, bebê E eu tô gostando de uma prostituta Que delícia, coração Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que pura Tô gostando de uma Ela é linda Ela é pura Que delícia de mulher Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Que delícia, bebê Eita, bebê Isso é la maçanha, bebê La maçanha Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti